Era uma situação onde eu estava cheia de dívidas, onde eu estava totalmente endividado, e aí eu olhava pelo tanto que eu trabalhava. Eu me via um ótimo profissional, a minha escola cheia de alunos, a equipe toda aqui, e eu vinha trabalhar com desânimo, mas aqui eu não deixava transparecer. Mas dentro de mim eu não tinha vontade, porque eu falava assim, eu trabalho tanto, pra estar devendo tanto desse jeito, de que adianta? Eu me chamo Alinton Vitor, né? Tenho 39 anos, sou de Mojiguassu, interior de São Paulo, e aqui eu tenho uma escola de dança, chama Estúdio de Artes e Dança WM's. Comecei com a escola Novo, há 20 anos atrás, e como todo jovem, muitas vezes na vida a gente quer ver a coisa funcionando, a gente quer trabalhar, mas eu não pensava num futuro, eu não pensava exatamente os caminhos corretos que eu tinha que tomar financeiramente, e eu também não tinha essa experiência. Por quê? Eu me focava nas metodologias de ensino, eu tinha, não, eu tenho um excelente trabalho técnico de sala de aula, porém a parte de administrar, eu não fui atrás. E com isso, óbvio, o dinheiro entrava por um lado e facilmente escapava por outro. Quando veio a pandemia, que todo mundo passou, né? Esse período, nós tivemos aquele período de pausa, né? De pandemia, sem atendimento, e eu fui pro online, fui trabalhar online. Então aí, as rendas já não eram mais as mesmas, mas as dívidas continuavam. Pós pandemia, a gente, eu quanto o meu marido Rafa, ele falou, não, a gente precisa mudar essa cena. E eu sempre gostei de estudar muito, eu sempre gostei de buscar coisas, de buscar caminhos, e não ficar na mesmice. Começamos então a buscar essa parte, e ele começou a me ajudar nessa parte administrativa da escola. Mas nesse momento, Lu, a minha vida financeira já estava um caos. Ali eu já estava totalmente endividado, as minhas contas pessoais já se misturavam com o CNPJ, e eu não conseguia separar, por quê? Eu pegava dinheiro da empresa pra tampar minhas contas. Aí minhas contas, o meu salário vinha da empresa. Tudo virou uma bola de neve. E aí fiz empréstimo, pra poder tapar o rombo que estava no especial. Quando eu me vi numa situação, eu estava devendo em todos os meus cartões de crédito pessoal, eu estava devendo nos cartões de crédito do PJ, com dívida no meu banco pessoal, no meu banco do PJ. Se somasse tudo, essa dívida era em torno de quanto? Lu, passava de 80 mil. Eu tinha 30 mil de um cheque especial, eu tinha um cartão de crédito com mais de 20 mil, no outro cartão mais 10 mil. E assim, somando tudo mesmo, dava mais de 80 mil. E ainda com os empréstimos que eu tinha, passava. Isso juntando o pessoal e o PJ, porque estava tudo misturado. Ah, entendi. Tinha coisa no nome da empresa também. Coisas no nome da empresa também. E aí, de repente, eu estava no Instagram, e vi você passando uma divulgação, né? Mas era engraçado que aquilo me chamou atenção, porque você não falava. Ah, era aquela dos quadrinhos. Nossa, olha, então tem tanta gente que me xinga com aquilo. E eu fiquei vidrado naquilo, olhando aí, estava anunciando que até as lives, né? E confesso que na primeira live, eu fiquei desconfiado. Não é possível, será que essa pessoa está falando, a vida dela transformou desse jeito mesmo? E eu não me esqueço que em uma das lives, na época, teve uma faxineira, que veio dar o depoimento dela. E ela contou que como o curso pode mudar a vida dela. E eu falei, meu Deus. E ela falou até quanto ela ganhava. Eu falei, não é possível. Eu ganho quase que três vezes mais que ela, e eu estou devendo tanto desse jeito. Isso não tem incumbimento. E aí, ali, eu fui acreditando cada vez mais no método. Nas aulas, eu imprimia as apostilas que tinha, né? E ficava estudando, e fazia os exercícios. E olhando para a situação a qual eu me encontrava, eu falava, meu Deus, o que é que eu tenho mais a perder? Eu queria mudar. Quando chegou no último dia, eu falei, eu quero ser o primeiro a comprar o curso do domínio. E eu fiquei. Eu acho que você foi, porque eu me lembro. Você é de que turma? Eu sou da turma 29. Que aí é o seguinte, eu não tinha cartão de crédito, porque lembra que eu estava todo endividado? Sim. Com todos os cartões endividados, sem limite. E eu lembro que ia abrir numa segunda-feira. E era domingo à noite. Aí eu ia sair, eu tinha um compromisso no domingo à noite. E eu falei para o Rafa, meu esposo, eu falei, Rafa, espera acabar a live, que eu estou assistindo a live da Lu. E eu preciso assistir essa live de hoje. E amanhã eu vou comprar. Peguei um cartão com a minha mãe emprestada. Peguei o cartão dela. E coloquei meu celular para despertar uma hora antes, para eu não perder a hora. Do horário que ia ser liberado para a venda. E comprei. Lu, quando eu comprei o curso, eu não acreditei. E eu lembro que uma das primeiras aulas era a Lu falando assim, eu preciso que vocês tenham paciência. Aí eu pensei comigo, para quem está desesperado na situação a qual eu já me encontro, a primeira coisa que você quer fazer é sair resolvendo tudo. Lu, a gente quer sair, mas não. Eu falei, não, eu vou fazer ao pé da letra. Então a primeira coisa que eu me propus a fazer era fazer exatamente o que estava sendo falado no curso. Ah, Lu, os sabotadores, eu olhava para mim no espelho, eu não me conformava. Eu falei assim para o meu marido, eu falei, Rafa, eu sou o seu sabotador, você é o meu sabotador, e olha aqui no espelho, nós dois somos os nossos sabotadores. Além de tudo aquilo que a gente via. Porque tinha coisas que eu nem sabia que eu não sabia. Que a gente entende, quando a gente está devendo, é eu preciso de dinheiro. Eu não entendia que não era de dinheiro que eu precisava. Que eu precisava mudar a minha mentalidade. Que eu precisava mudar a minha forma de olhar as coisas. E foi confiando nesse primeiro momento do módulo, que eu tive a paciência de assistir do aula a aula, e fui vendo já a mudança acontecer. E aí eu fiz a minha fotografia financeira, e a minha fotografia financeira não bateu. Ela não fechava. As coisas não combinavam, as coisas não cabiam ali dentro. Então muito mais potes do que dinheiro. Muito mais potes do que dinheiro. Eu me fiz uma pergunta que me deparei comigo mesma. Será que tudo que está aqui nessa fotografia é uma realidade a qual eu preciso? E aí eu já comecei a atinar ali alguma coisa. Porque tudo que estava ali não era uma necessidade. E fiz ali a minha fotografia, tirei, deixei de fora algumas coisas. que eu decidi pra mim que aquilo não era necessário naquele momento. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Quando eu apliquei isso aí na minha fotografia, eu falei, pra que eu pago R$190,00 de internet? Eu consegui negociar uma outra internet que tem a mesma funcionalidade, a mesma coisa, que eu pago R$50,00. Olha o quanto eu economizei. Uau, que beleza. Plano de celular. Eu tinha um plano de celular telefônico, o qual eu gastava R$199,00. Eu consegui colocar um plano de telefone pra três aparelhos e esse plano reduziu pra R$99,00. Economizei R$100,00. Então ali nisso eu fui conseguindo equilibrar cartão de crédito que eu não tinha usado, mas eu tinha ele e eu pagava taxa de anuidade. Segui o curso, cheguei na rota. Quando eu cheguei na rota, falei não. Isso aqui sim é um mundo de infinitas possibilidades. E aí ali na rota eu fui encaixando as coisas direitinho e eu já visionei que com dois meses eu estava já começando a mudar a minha realidade. E nesse primeiro mês ali do curso, naqueles primeiros módulos, eu já fui aprendendo algumas táticas que eu poderia estar negociando com os bancos. Eu já fui aprendendo algumas movimentações que eu já poderia tomar, algumas atitudes que eu poderia tomar que iriam me ajudar. Por exemplo, pagar taxas de banco. Eu pagava N taxas, Lu. Era taxa em cima de taxas, juros sobre juros, em cima daquilo do que eu estava devendo. Era uma conta que a cada dia os juros iam crescendo e eu não conseguiria pagar nunca. E eu permanecia ali naquele banco. Eu permanecia ali com aquele empréstimo. Aí o que você fez? Fui conversar. Eu aprendi dentro do curso o que eu precisava fazer, porque há um caminho muito simples. Acredite, eu resolvi tudo por telefone. Cancelou a cobrança da cesta de conta. Eu cancelei a cobrança da cesta de conta. Eu pagava a cesta de conta da pessoa PJ e da pessoa física, que eu não precisava. Eu aprendi que eu poderia ter uma conta simples só para eu receber meu pagamento. Em dois meses, eu já tinha quitado todas as minhas dívidas da pessoa física. Eu já tinha negociado os meus cartões. Eu fico besta também. Eu tinha, olha só, na pessoa física, eu tinha 20 mil num cartão, 10 mil no outro. 35, 30 mil no outro. E aí eu estava... Porque tinha juros, né? Juros sobre juros, em cima de juros. Chegava nesse valor. Aí, Lu, o que eu fiz? Saí do banco. Pedir para mudar a minha conta e sair do banco. Então eu não entrava mais. Até mesmo porque tudo que entrava no banco antes, o banco pegava. E aí eu não tinha aquele dinheiro. E aí era juros em cima de juros e não cobria. Enfim, quando eu decidi mudar de banco, eu fui lá, pedi para mudar e a gerente perguntou para mim o porquê. Eu falei, eu estou fazendo um curso agora. Eu tenho uma pessoa que me orienta. Eu tenho uma equipe que me orienta. E só muda a minha conta agora para mim, por favor. E ela mudou. E aí, com a minha fotografia ali e já de olho na minha rota, eu conseguia ter a real noção de quanto ia sobrar meu dinheiro por mês. Chegou no final do mês, sobrou um dinheiro. E aí eu olhei para a minha conta. Além do dinheiro ter sobrado, minha conta estava no azul. Eu falei, no primeiro mês? No primeiro mês. No primeiro mês. Aí eu falei, o que eu vou fazer com esse primeiro dinheiro que sobrou? Vou pagar o curso para a minha mãe. Eu tinha parcelado no cartão dela o curso, eu parcelei. E eu cheguei nela e falei, mãe, está aqui o dinheiro todo do curso. E aí lá no curso tem os módulos bônus, né? Que a gente aprende a fazer mais dinheiro. Que a gente aprende a ver novas possibilidades. E eu fui aplicando. No terceiro mês, eu olhei na minha conta. Eu tinha 35 mil reais. Ó, 35 mil reais positivos na minha conta. Se eu estivesse com a mentalidade que eu estava antes do curso, eu tinha pego esse dinheiro e gastado, sei lá, em alguma outra coisa muito rapidamente. Tinha comprado alguma outra coisa que me satisfazer naquele momento. E era isso. Só que agora eu sou um dominador. É, você com um mês, você conseguiu pagar a sua mãe. Com três meses, você já estava com 35 mil reais sobrando. Isso na pessoa física ou na pessoa jurídica? Isso. Naquele momento, eu já estava com o meu banco em azul na pessoa física e na pessoa jurídica. Só que o que eu fiz? Eu priorizei, usando algumas técnicas que eu aprendi dentro do Domini, eu priorizei não pagar aquela dívida naquele momento. Entendeu? Eu priorizei não pagar algumas dívidas e sim pagar umas que estavam mais urgentes que estavam ao meu alcance pra ajustar a minha fotografia. Então eu aprendi aquela técnica. E foi o que eu fiz. Então eu deixei o cartão de crédito de lado, deixei. E falei, só que o dinheiro que entrar, eu vou fazer uma reserva, um pote, pra que eu possa, a hora que entrar a primeira negociação, eu vou negociar. Porque daí eu botei esse dinheiro em mãos. E assim eu fui fazendo. Aí com três meses, que eu estava com esse 35 mil na minha conta, eu liguei pro banco. E aí eu dei uma proposta pra eles. Lu, o meu cartão, que estava já lá em 20 e tantos mil, eu falei, olha, eu tenho 3 mil pra me colocar o cartão de crédito que vocês aceitam. Três? Três mil. Aí ela virou, queria me dar uma proposta, eu fui negociando, 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 eu fechei por 2.500, Lu. Uau! Meu primeiro cartão. A minha conta do meu cheque especial, eu consegui fechar a minha conta. O meu cheque especial também estava lá já, pra cima de 10 mil. Lu, eu fechei ela com 5 mil. Eu negociei, paguei à vista. E eu saí das dívidas de cartão de crédito da pessoa física. Fiquei livre no terceiro mês. E ainda sobrou dinheiro na minha conta. Aí o que eu fiz com esse dinheiro na minha conta? Eu deixei pro meu tema. Coloquei lá um pouquinho a mais, naquele mês, pro meu tema. Continuei de olho na rota. Hoje eu tenho uma conta saudável, a qual eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser sair e comprar uma coisa ali, eu posso ir. Que eu tenha uma rota, que eu olho e vejo que cabe, eu vejo que dá. E aí, então, aquele momento pra mim foi fantástico. Não tem nenhum ano, Lu. Nenhum ano? Foi no início do ano. Aí eu comecei. Com um mês eu já tinha uma clareza de tudo como que eu ia já começar a trilhar dentro do curso. Com três meses eu já tava com a minha pessoa física, com o meu banco totalmente sanado. Já tinha dinheiro sobrando na minha conta. Quer dizer, com um mês eu já vi dinheiro sobrar, né? Aham. Mas organizado, com as minhas contas quitadas, negociadas, era com um mês. Aí, feito isso, eu parti para as contas da escola. Agora eu precisava negociar. E aí fui negociando. Eu tinha empréstimo que eu negociei. Aprendi a tirar juros de empréstimo. Aprendi dentro do curso. Fiz vários aprendizados. E eu fui aplicando. E aí, eu não tenho dívida mais agora. Eu tenho parcelas que eu ainda estou pagando de negociações que terminam em janeiro. Que ótimo. Então, em janeiro, será. Absolutamente esperado. O que é mais legal? É que eu quero deixar bem claro que eu não precisei esperar acabar de pagar todas as minhas contas para realizar os meus sonhos, minhas vontades, meus desejos. Aham. E viver bem. Então, viver bem que eu digo é sem o peso na consciência, sem aquele pensamento de como que eu vou fazer amanhã, de como que eu vou pagar, de onde eu vou tirar. Porque daí a rota me clareou totalmente. Então, aí eu já consegui realizar tema. Semana passada, eu estava viajando, cheguei de viagem semana passada. Aprendi a investir. Aí eu virei um investidor, né? Não sendo somente um dominador, a Luciana Fior me transformou em investidor. Olha isso. Ah, que beleza. Muito grato. Hoje eu sou uma pessoa totalmente realizada. Eu trabalho feliz. Eu venho da aula feliz. Eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Eu já consigo amejar viagens. Já estou programando uma viagem para o exterior, para o ano que vem. Eu e meu marido já está na roda. A gente já está indo para a Disney, que era um sonho nosso, que era impossível humanamente. Então, eu queria dizer assim. Um dia, eu tive sonhos. Eu tive sonhos. Hoje, eu realizo sonhos. Porque hoje eu domino. Hoje eu aprendi como fazer. e graças ao curso domínio.